Eu devia ir live, meu Deus do céu. Good morning! Bom dia! Hoje é português, né? Bom dia, pessoal! Muito bom revê-los aqui, sejam bem-vindos novamente ao nosso querido Toronto Spirit Society. Estamos aqui de volta nesse domingão prévia do nosso Canadian Thanksgiving, né? É uma época tão importante que todo mundo mesmo que muitas vezes a gente não tenha o hábito de agradecer, a gente acaba parando para agradecer aquilo que a gente tem, né? E a gente tem tanta coisa que a gente nem se dá conta, né? Não no aspecto material muitas vezes, mas tantas bênçãos e tanto auxílio que a gente recebe no dia a dia de Deus o nosso Pai, de Jesus, o nosso anjo da guarda, dos amigos encarnados, dos desencarnados e a gente não se dá conta. Então é um momento assim para a gente parar e agradecer. Então espero que todos nós tenhamos essa oportunidade, né? De não só apenas desfrutar de um jantar com a família, com os amigos, mas parar um pouquinho e agradecer por tudo que a gente tem, por tudo que a gente recebe. E hoje nós estamos aqui para receber mais um pouquinho, né? Hoje, nesse mês de outubro, nós estamos estudando, continuamos estudando as obras de Chico Xavier, Emmanuel e alguns outros espíritos também, mas principalmente focando nas obras de Emmanuel, né? E o livro desse mês é o livro chamado O Espírito da Verdade. E é um livro excepcional. Então hoje nós teremos a palestra do nosso irmão Márcio Li. E antes disso, nós vamos fazer a prece inicial, vamos ter a leitura inicial pela Michele. Nós vamos fazer a prece inicial e logo em seguida nós teremos aí a palestra do Márcio e o título de hoje é Verdade e Crença. Então, gostaria de passar a palavra para Michele para a leitura. Bom dia a todos. Bom dia. A lição é número 94 do Espírito da Verdade, Verdade e Crença. Capítulo 19, item 1. E se vos digo a verdade, por que não credes? Jesus. Jesus lecionou a verdade em todas as situações da peregrinação messiânica. A todos concedeu amor puro, bênçãos de luz e bens para a eternidade. Provou com os próprios testemunhos a excelência de seus ensinos. Ministrou a caridade simples e natural, sem melindrar ou ferir. A cada qual apontou a lógica real das circunstâncias da vida. A ninguém enganou. Não sofismou por nenhuma razão. Perdoou sem apresentar condições. Cedeu a benefício de todos. Não temeu nem vacilou ao indicar a realidade. Nem fugiu de demonstrá-la no próprio exemplo. Não aguardou bonificações. Serviu sempre. De ninguém reclamou. Sacrificou a si mesmo. Não permaneceu em posição de neutralidade. Definiu-se. Cabe, portanto, a quem recolhe os dons divinos da claridade evangélica, amar e perdoar. Construindo o bem e a paz. Exposando ostensivamente a vida cristã. Na elucubração da teoria e no esforço da aplicação. Se possuímos a luz da verdade, por que não lhe seguir a rota de luz? Emmanuel. Nós convidamos a todos aqui presentes, aos que estão acompanhando pela internet, a fazermos a nossa prece inicial. Nós vamos fechar os nossos olhos e, num esforço em conjunto, cada um de nós, procurarmos tranquilizar a nossa mente e os nossos corações. Trazendo presentes para esses breves instantes a nossa atenção. para que possamos, nesta manhã, receber, compreender os estudos iluminados que aqui teremos. E vamos todos nós, nesses instantes iniciais, elevar até o nosso amado Mestre Jesus, o governador espiritual do nosso planeta, o médico incondicional das nossas almas. Todo o nosso amor, todo o nosso agradecimento, pela bênção desse dia, pela bênção da vida. Receba, Mestre, do fundo dos nossos corações, o nosso agradecimento por todo o seu sacrifício, pelo seu perdão incondicional, pela sua compreensão e pelo seu amor que ainda transcende o nosso entendimento. Obrigado, Mestre. Obrigado pelo evangelho de luz, que o Senhor deixou aqui na terra, através dos seus exemplos e não apenas das suas palavras. Obrigado pela bênção e pelo presente que é a doutrina espírita para todos nós. E nós rogamos, Senhor, que toda a humanidade também possa receber e possa despertar para a importância de vivenciar o vosso evangelho todos os dias, em todos os lugares. Pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe a todos aqui presentes, a todos que estão em seus lares, as crianças que se encontram nesse momento na evangelização infantil, aos evangelizadores. E ao querido nosso, querido e amado irmão, Márcio, responsável pelos estudos dessa manhã, que ele seja amparado, inspirado e tenha a tranquilidade tanto necessária. Graças a Deus que assim seja. Márcio Lee. Em português, né? Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Muito obrigado pela presença de todos. E a Michele leu justamente a passagem que eu estudei, que eu me baseei para tomar, fazer a palestra de hoje. E como ela começou, a palestra, o texto começa exatamente como a passagem em que Jesus diz, E se vos digo a verdade, por que não credes? Nessa passagem de João, nesse capítulo de João, é um capítulo em que ele está falando, entre outras coisas que acontecem no capítulo, mas eu sei onde ele vai falar exatamente essa frase, é quando ele está conversando com alguns judeus que ouviram a sua palavra, tiveram o seu entendimento e estavam seguindo Jesus. Jesus estava falando com esses judeus e ele fala, um pouco antes disso, ele fala, Se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. E logo em seguida veio a questão para os judeus, libertará? Nos libertará do que? Nós já somos libertos, não somos escravos de ninguém. E Jesus traz para eles que, na verdade, ele não está falando da escravidão que a gente considera aqui. A escravidão de eu sou seu dono, de mandar e o outro fazer. Ele está falando da escravidão que a gente tem no materialismo, nas coisas do mal, consideradas do mal. E ele fala que, nessa parte, que os judeus, aquelas pessoas naquele momento, eles eram filhos. Ele chamou eles de filhos desse mal, filhos do demônio. E eles falam, não, não somos filhos do demônio, somos filhos de Abraão. Nós descendemos de Abraão. E os judeus acreditavam, acreditam que eles são o povo escolhido, são filhos de Deus. E aquilo não faria o menor sentido. E Jesus fala para ele, se fosseis filhos de Abraão, vos fariais a obra de Abraão. Ou seja, estariam falando as mesmas coisas que Abraão fazia. Seguindo não as leis, as crenças que a gente acaba tendo, que a gente acaba criando. Mas o que realmente Abraão fazia no seu dia a dia. Mas ao contrário, agora procurais matar a mim, um homem que vos tem declarado a verdade, a qual ouviu de Deus. Abraão não procedeu assim. Então se fosse Abraão ali, com certeza ele não estaria julgando Jesus, que ele tentando matar a Jesus. Era isso que Jesus estava trazendo. Que Abraão, assim como ele, estavam trazendo verdades que eram possíveis de ser divididas com eles naqueles momentos. E muitas vezes o que a gente faz, coloca em cima das verdades que a gente ouviu, o que a gente entendeu. Ou o que convém para a gente. A gente acaba usando aquelas palavras de forma que nos convém. Por isso que hoje temos tantas guerras em nome de, ou as cruzadas que aconteceram em nome de Jesus. Ou qualquer outra religião que esteja buscando o domínio, o poder, achando que a sua religião é melhor que as outras. Então é aí que começam todas as crenças, o não entendimento da verdade. E é basicamente isso que a gente vai falar hoje. O que é a crença? O que é a verdade? O que é fé? Então vamos começar por crença. O que é crença? Crença é aquilo que a gente acredita ser a verdade. Dentro da crença pode ter um pouco de verdade, mas nem tudo que a gente crê é verdade. Por exemplo, quando a gente imagina a nossa viagem perfeita. Minha viagem perfeita, eu imagino que eu vou estar lá numa praia, vai estar um dia super agradável, uma brisa maravilhosa e eu vou estar lá deitado o dia inteiro sem fazer nada. Quando eu sei que a verdade não é essa. A verdade vai ser, eu vou chegar lá, vai estar um vento um pouquinho mais forte. Pode ser que chova. Meia hora depois de ficar deitado lá no sol, eu já vou estar entediadíssimo. Falar assim, o que eu faço agora? A não ser o que eu durmo. Aí eu durmo, o que vai acontecer? Vou ter uma enrolação, vou passar mal o resto da viagem. Ou as crianças quando imaginam o que vai ser quando forem adultos. Ah, eu vou poder fazer o que eu quiser. Vou ir aonde eu quiser, a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Tudo é perfeito quando a gente vira adulto. Até que elas casam, tem filhos e ainda não é nada do jeito que elas querem. Tudo do jeito que tem que ser. E qual é o problema da crença? Existe algum problema de a gente crer nisso ou não crer nisso? A gente viver nesse, imaginando como é que ia ser. Qual o problema disso? O problema é quando a gente começa a agir de formas que não são apropriadas. A gente começa a incorporar no nosso dia a dia coisas que não são corretas de se fazer. Quem não conhece aquelas superstições sobre Santo Antônio? Guarda Santo Antônio no armário, ou vira de ponta cabeça até que ele arrume o marido para a moça. Tem uma que era muito comum e eu acreditava. Eu falava assim, não, não posso. Pelo sim, pelo não, não vou fazer. Não pegar o sal da mão de outra pessoa. Não, põe na mesa, depois eu pego. Não vou pegar enquanto você não botar na mesa. Nem sei porque que não podia pegar. Eu não pegava. E é isso que a gente faz muitas vezes. Pelo sim, pelo não, a gente acaba seguindo essas crenças. Não vou passar debaixo da escada, o gato preto, o azar. Esse tipo de coisa que a gente acaba fazendo. Muito mais porque nos foi dito e a gente acreditou e vai seguindo. Oi? O número 13, então por favor. É, não tem o 13º andar. Na verdade tem, né? Só mudam de número. Porque o 13º está lá. Né? E aí, a gente trazendo isso para a religião, para Deus, para a figura de Deus, para Jesus, tudo a gente acaba tendo o que muitas vezes a gente fala do céu e o inferno, né? O que que é o céu? O que que é o inferno? E... E na... E aí acaba criando um monte de coisas fantasiosas, às vezes, que acaba... Algumas pessoas acabam falando assim, ah, isso tudo é bobagem. O céu e o inferno. Quem acredita nisso, né? E aí vem um outro problema, que é a crença do nada. Que no livro O Céu e o Inferno, do Allan Kardec, um dos cinco livros da codificação, ele fala... Pela crença em o nada, o homem concentra todos os seus pensamentos forçasamente na vida presente. Ou seja, você vive para o hoje. Então, qual o problema de você viver para o agora, né? Tem tantas coisas que a gente pode fazer, tantas comidas para comer, tantos lugares para conhecer, né? E você acaba vivendo sem pensar nas consequências daquilo que você está fazendo, né? E esse viver sem pensar no amanhã, sem pensar no que vai ser depois que tudo isso acabar, atrai um pouco do materialismo para a gente, né? Eu preciso disso agora porque a vida é curta. Não é quantos vezes a gente fala assim... Ah, a vida é tão curta. Vou... Vou seguir aqui, vou fazer... Vou fazer... É... O que me dê vontade aqui porque... Depois não acaba tudo... A gente vai tudo para debaixo da terra. Nada... Nada acontece depois, né? E aí, então, a gente cria essa crença do céu e do inferno, né? Ok, a gente sabe que a gente não pode, a gente tem que... É... A crença não é a melhor coisa. Mas qual é a verdade, né? Acho que aí é que a gente começa... Na Bíblia a gente tem essa passagem que Jesus fala... Conhecereis a verdade e ela vos libertará, que a gente comentou. Mas que verdade é essa, né? A gente tem acesso a essa verdade? Nós já tivemos acesso a ela? Como é que... Se a gente... A gente sabe que quando a gente reencarna, a gente esquece de tudo. Então a verdade está lá. A gente não tem acesso. E aí? Né? Se eu não tenho acesso a verdade, vou viver de crenças mesmo. Porque eu não tenho acesso. E a gente sabe que a gente realmente não tem acesso a tudo, né? A gente... Na pergunta... Na questão 117 do Livro dos Espíritos, tem a pergunta... Pode o homem conhecer o princípio das coisas? E os Espíritos respondem... Não! Deus não permite que tudo seja revelado ao homem. Aqui na Terra. Né? Ou seja... Aqui na Terra. Algumas... Outros planetas... Né? Onde outros... É... Outros mundos... Os Espíritos mais elevados têm acesso a algumas verdades que a gente não tem hoje. E que na Terra a gente teve acesso a alguma delas. Né? A gente... Se a gente lembrar... É... As três revelações que a gente tem no... No Evangelho segundo o Espiritismo. Começa com as revelações de Moisés. E no... No Evangelho fala... Há duas partes distintas na Lei Mosaica. A de Deus. Promulgada sobre o Monte Sinai. E a Lei Civil. Ou disciplinar. Estabelecida por Moisés. Uma... É invariável. E a outra... É apropriada aos costumes e ao caráter do povo. E se modifica com o tempo. Ou seja, as leis civis, elas vão se modificando conforme a gente vai progredindo. Né? Não matar era uma lei que hoje a gente praticamente absorveu isso. A gente sabe que... Não precisa de uma lei mais pra dizer que matar é um problema. A gente não faz isso por querer. Né? Simplesmente vou lá e mato. Porque me convém. Né? Então a gente vai progredindo e essas leis vão progredindo. Progredindo. Então, todo o Velho Testamento e as leis bosaicas são o que compõem o que a gente pode chamar de lei de justiça. Depois, a gente teve Jesus vindo e nos ensinando a lei do amor. E, de novo, no Evangelho ele fala. Jesus não veio destruir a lei. O que quer dizer? A lei de Deus. Ele veio cumpri-la. Ou seja, desenvolvê-la. Dar-lhe a seu verdadeiro sentido. E apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Então, Jesus veio em um outro momento. E nos trouxe mais revelações. Mais verdades pra gente entender. Mais coisas que a gente precisa colocar no nosso dia a dia. A gente precisa entender e colocar em prática realmente tudo aquilo que Jesus nos ensinou. E depois vem o Espiritismo. Como uma terceira revelação. E fala. Ela nada ensina contrário aos ensinamentos do Cristo. Mas o desenvolve, completa e explica em termos claros para todos o que foi dito sobre forma alegórica. Então, muitas vezes a gente viu, né? As parábolas de Jesus nem sempre são claras. Quantas vezes a gente lê o Evangelho, lê, relê a Bíblia e o que ele quis dizer aqui? Eu não estou entendendo nada. E o Espiritismo vem com a ideia de explicar algumas coisas que não foram claras. Mas não tudo, né? Como a gente leu, nem tudo ainda está claro para a gente. Então, a gente continua nesse processo de evolução. Aprendendo, tendo um pouquinho mais de verdades. E aí o que o Espiritismo traz para a gente também é a gente estudar essas verdades. Entender essas verdades. Porque isso é que é importante para nós. Que a gente entenda. A gente entender essas verdades para não torná-las crenças. A gente entender no sentido da gente absorver, da gente agir conforme aquelas verdades. Porque o estudar é importante para que a gente não apenas fique seguindo o que outras pessoas nos falaram. Assim como qualquer outra religião, o Espiritismo pode se tornar uma religião onde as pessoas vêm aqui, escutam e vão para suas casas. Por isso que a gente reenforça tanto aqui no SS e o Espiritismo inteiro o quanto é importante que cada pessoa vai lá e busque o entendimento. Estude, leia um livro, participe de um curso, né? Fazendo um pouco de propaganda com nossos cursos de quarta-feira, né? Não é um curso. É um estudo. A gente chama de estudo. Porque é o momento que a gente faz uma leitura, a gente discute, a gente tenta entender o ponto de vista de diferentes pessoas para chegar a nossa própria conclusão. A minha conclusão não tem que ser exatamente a mesma da Michelle, a mesma da Vera, a mesma da Teresa. É aquela conclusão que eu tirei naquele momento daquele aprendizado. Às vezes a gente vem aqui, assim, ah, legal, bonita, mas não tocou a gente, né? E às vezes a gente vem, ali a gente lê a mesma passagem cinco vezes, na quinta vez, na quinta vez, porque eu passei por uma situação, me faz ter um clique. E aquilo entra no meu coração. E aí aquilo me transforma. Então é esse o estudo que o espiritismo fala para os espíritas fazerem. Não é um estudo de vir aqui, escutar, ou assistir um vídeo no YouTube. Porque hoje a gente tem várias coisas, né? Para nós que falamos português, o YouTube deixa... A internet nos aproxima muito das coisas que estão acontecendo no Brasil, que é muito bom. Mas não adianta só ficar nisso, né? Ler o livro. A gente precisa agir, a gente precisa entender, a gente precisa compreender. E a gente ainda sabe muito pouco. A gente sabe muito pouco ainda sobre o que é Deus. O que são esses mundos felizes. Uma coisa é a gente ler o que é um mundo feliz. Outra coisa é a gente sentir, né? Fazer parte de um, né? A gente sabe muito pouco, enquanto a gente está aqui, das nossas vidas passadas, o que vai ser o futuro, né? E é isso que, no momento onde a verdade e a crença se tornam a fé, né? E é o próximo tópico. O que é a fé? E no livro dos Hebreus ele fala, na Bíblia ele fala, Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, se a gente não tem acesso a tudo, se a gente não tem acesso a todas as verdades, A gente tem que entender, tem que tentar, a gente tem que colocar, tem que ter alguma coisa a mais para o nosso dia a dia fluir. E isso é a fé. É a fé que a gente coloca. E a gente vai começar, acho que todo mundo sabe que no Espiritismo a gente fala da fé raciocinada, né? O que é essa fé raciocinada? A gente vai comentar um pouquinho sobre ela, mas antes da gente entrar na fé raciocinada, vamos falar da fé natural. Que é a fé que todos nós temos, né? Que é essa fé natural, aquela fé sem dogma, sem crenças. É aquela fé que a gente sabe que uma coisa melhor vai acontecer. Que a gente, ao ter uma dificuldade, ao ter um problema em nossas vidas, o que a gente faz? A gente segue em frente. A gente busca uma solução para aquela dificuldade. E aí Emmanuel nos traz, no livro Verdade e Vida, que a fé é força que nasce com a própria alma. Certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas. Ou seja, a gente nasce com essa fé. A fé não é uma coisa que a gente adquire, né? Não é uma coisa que a gente pode pedir nas nossas orações. Mas Deus me dê fé. Porque fé a gente não aprende. Fé a gente não pede para a outra pessoa nos dar. A fé está dentro de cada um de nós. É essa crença numa coisa melhor que é instintiva, é natural. Aí tem um excelente exemplo no Evangelho, que é aquela mulher que sangrava. Jesus estava voltando. Chegou de barco numa praia e muitas pessoas ali ao redor de Jesus. E essa multidão faz com que todo mundo toque. Todo mundo está encostando em Jesus. É que nem os políticos hoje lá no Brasil. Eles vão passando. Aqueles que querem votar nele vão encostar. Aí eles sabem, vão empurrar. Ou um artista famoso, né? Quando está no meio do show, com as pessoas próximas dele, todo mundo vai tocar nele. Mas vinha essa senhora que vinha sofrendo há muitos anos. Já tinha tentado gastar toda a sua fortuna, todo o seu dinheiro que tinha com médicos tentando uma solução para o seu problema. E não conseguiu. Mas a sua fé levou ela até Jesus. E ela sabia que se ela encostasse nas vestes de Jesus, ela conseguiria a cura. Ela tinha certeza que... Ela não precisava falar. Ela não precisava conversar. Ela não precisava pedir nada a ele. Simplesmente tocar em sua veste. E ela foi por trás de Jesus. Ela não precisou ir de frente com Jesus. E ela intoca e cura. E é na hora que ela é curada que Jesus pergunta, né? Quem me tocou? E os apóstolos ao seu redor falam, Jesus, come on, né? Todo? Como é que vamos saber quem te tocou? Ele falou, não. Alguém me tocou. E ele fala... Ele fala... Ele pergunta, quem me tocou? E aí ela percebe que ela está falando dela. E ela vai para Jesus e fala, né? Assustada. Fui eu. E aí Jesus fala para ela, minha filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e estejas liberto do seu sofrimento. Então, foi a fé dela que salvou. Jesus deixou bem clara. Não foi ele. Não foi ninguém. Foi a fé dela acreditando que com Jesus ela estaria curada. E não é fácil ter essa fé, gente. Não é uma coisa que você acorda de manhã, ah, hoje eu vou ter fé. Hoje o dia vai ser perfeito. Eu acordei com a fé dentro de mim. Não. E Emmanuel já fala para a gente que o trabalho não é de menor esforço para o desenvolvimento da fé. Então, a fé é uma coisa que a gente não aprende, mas a gente constrói. A gente desenvolve. A gente melhora. A gente cresce. E a gente já pode lembrar da história de Tomé. Bem-aventurados os que vêm sem crer. Tomé teve que ver Jesus se materializar na frente dos discípulos para acreditar. Ele falou, só vou acreditar se eu ver Jesus. Então, essa foi uma história para a gente pensar que a gente não vai ver Jesus. A gente não vai, quer dizer, da mesma forma que eles viram, a gente não vai ver. Jesus não vai se materializar aqui e agora e todo mundo vai ver. E isso foi para os discípulos naquele momento que era necessário. Mas a gente tem que ter a nossa fé. A nossa fé a partir do nosso entendimento. E eu falei que a gente não... A gente não pede a fé. Certo? E tem uma história... Não, não. Está na Bíblia. Que Jesus ora pela fé de Pedro. Quando eles estão lá na última ceia em que Jesus fala que um deles irá traí-lo. E Jesus fala a Pedro que ele irá traí-lo por três vezes. Jesus fala para ele que ele orou ao seu pai. Orou a Deus. Que a fé de Pedro não se desvaileça. Ou seja, não se apague, não se enfraqueça. Ele não pede a Deus que dê fé para Pedro. Ele pede para que a fé de Pedro não se enfraqueça. Então se a gente vai pedir alguma coisa a Deus. Peçamos que essa nossa fé não se enfraqueça. Não. E aí o que a gente também não pode deixar é que essa fé considerada natural. Essa fé que está dentro de cada um de nós. Se transforme nas grandistas. Se transforme numa fé que a gente no espiritismo chama de fé cega. E no evangelho segundo o espiritismo a gente tem. A fé cega nada examina. Aceitando sem controle o falso e o verdadeiro. O falso e o verdadeiro. Então aquele negócio que eu falei no começo. Tem algumas coisas que vão ser verdadeiras. Outras coisas vão ser falsas. Então é isso que a gente precisa tomar o cuidado. E a cada passo se choca com a evidência da razão. Levada ao excesso produz o fanatismo. Não vamos pensar que fé cega é uma coisa que acontece só nas outras religiões. A fé cega pode acontecer sim no espiritismo também. Quantos acreditam em reencarnação sem saber explicá-la? Isso é uma fé cega? Ah, eu acredito. Reencarnação? Sim, eu acredito. Mas o que é? Para que serve? Ah, não sei. Mas eu acredito. Eu acredito. Ou o passe. O que é o passe? Por que eu tomo o passe? Eu tomo o passe e me sinto ótimo. Eu era assim no começo do... Quando eu comecei no espiritismo eu ia lá no passe porque eu achava ótimo. Eu saia de lá me sentindo super bem. Mas não entendia nada. Eu ia lá simplesmente tomar o passe. Então é a gente entender. É isso que o espiritismo traz para a gente. Que essa fé não tem que ser cega. A gente não tem que fazer as coisas só porque alguém está nos falando. E ajudar a fé... Vamos falar um pouquinho agora da fé raciocinada. Que é trazida no espiritismo. Essa fé... A fé raciocinada ajuda a nossa fé natural a se fortalecer. Ajuda aquela verdade que a gente tem dentro de nós a se fortalecer através do entendimento dela. Então enquanto a fé cega cria os dogmas. Cria as crenças. E ela afasta. Muitas vezes ela pode afastar as pessoas da religião. E mais do que isso. Pior do que isso. Ela afasta as pessoas de Deus. Porque na hora que a pessoa deixa de... Ah, não vou mais em nenhuma igreja porque não acredito mais nisso. Ela acaba se afastando de Deus de certa forma. E ela pode começar a falar assim... Ah, quer saber? Acho que eu não acredito mais em Deus mesmo. Então a gente acaba se afastando. Não deixar que isso aconteça. E a fé raciocinada, ela traz para a gente uma coisa natural em nós mesmos. Que é esse poder... Esse poder... Não sei se é poder ou não. Mas essa... Essa habilidade que nós temos de raciocinar. De pensar. De... De questionar as coisas. Né? Então é... Tudo isso que a gente aprende, que a gente tem dentro de nós, a gente começa a questionar. Né? Deus existe. Eu realmente... É... Vou viver depois daqui. Né? E o espiritismo começa a trazer a racionalização. Acho que é essa a palavra. Das coisas. Né? A gente conseguir entender isso melhor. E a... A fé cega tira ainda outra coisa da gente. Que é a nossa livre-arbítrio. Que é uma coisa que a gente fala tanto no espiritismo, né? A nossa liberdade de tomar as nossas próprias decisões. E com isso, assumir as nossas próprias consequências. Né? Então na hora que você começa a seguir dogmas, a... A seguir crenças. Você tá fazendo sem pensar no que aquilo realmente vai te trazer de bom ou de mal. Você tá fazendo porque te falaram. Você não tá fazendo porque você escolheu, você acredita que aquilo é o melhor. Que nem quando eu pegava o sal da mesa. Sei lá, porque eu tava fazendo aquilo. Mas tava fazendo porque alguém me falou que era melhor. Né? Então no evangelho, segundo o espiritismo de novo, ele traz a fé raciocinada que se apoia nos fatos e na lógica. Não deixa nenhuma obscuridade. Cresce porque se tem a certeza. E só se está certo quando se a compreendeu. Então a fé raciocinada, ela traz pra gente essa certeza, né? Ela fortifica a nossa fé. Então aquela fé que a gente tinha natural, aquela fé que a gente acreditava em alguma coisa, ela começa a ser baseada em outra coisa. Ela continua, né? Ela continua, ela tem um apoio que você consegue justificar aquela sua fé, né? E aí outro exemplo com Jesus, quando ele tava entrando em Cafarnaum, ele se dirige um centurião até ele e fala, eu tenho um servo que está muito doente. Por favor, cure-o. E Jesus fala, ok, vamos lá na sua casa que eu vou curar o seu servo. E aí ele fala, o centurião fala, não, você não precisa ir até lá. Eu não sou digno que entres em minha morada. Né? Mas dizem apenas uma palavra e o meu servo será curado. E nisso Jesus fala, antes disso, ele acredita que Jesus não precisa ir até ele. Por que ele acredita nisso? Porque ele é um centurião, ele tem servos e ele fala que quando as coisas que ele quer, ele pede àqueles servos e aqueles servos vão fazer pra ele. E ele fala a mesma coisa pra Jesus. Eu sei que o Senhor é o Mestre, que basta o Senhor pedir que isso vai acontecer. Ele não entende como aquilo vai acontecer, mas ele sabe que Jesus não precisa ir até ele. Ele apenas vai lá e faz a coisa acontecer. Né? E aí Jesus diz, com toda certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. Né? Né? Ou seja, ele colocou dentro da fé dele, ele racionalizou e falou, Jesus não precisa ir até minha casa. E Jesus fala, vá, quando você chegar na sua casa, o servo estará curado. Né? Né? Então é essa fé que a gente consegue, de novo, transformar nossa fé natural na fé raciocinada, né? Com subsídios que a gente fala, beleza, não preciso que Jesus venha até mim. Né? E Jesus fala que vai chegar um momento que nós não vamos precisar orar pra Jesus. Nós vamos orar direto ao Pai e vamos ter o que a gente precisa. Né? E tem uma frase atribuída a Santo Agostinho, ainda encarnada, não é em nenhuma psicografia do evangelho que temos, que fala que é preciso crer para compreender, mas sobretudo compreender para continuar crendo. Ou seja, se a gente não crer em reencarnação, da justiça divina e tudo isso que trouxe a gente até o Espiritismo, a gente não vai conseguir compreender o que o Espiritismo traz pra gente, né? E aí é o que a gente precisa, a toda hora, tá buscando, né? O que que eu creio? O que que eu acredito? E transformar essa crença na verdade. E ele continua, né? Sobretudo compreender para continuar crendo. Então se eu compreendo, aquela minha crença faz todo sentido. Aquela verdade, aquela fé que eu tinha faz sentido, né? E se a gente lembrar, o que que é a fé, né? O que que a gente faz com essa fé? A gente tem essa fé toda e aí? A gente começa a aplicar aquela fé, né? Que é a nossa vontade. Nossa vontade nada mais é do que a aplicação da fé. Acreditar que alguma coisa, uma coisa melhor vai acontecer. Então a gente aplica essa fé. A gente, nos momentos de dificuldade, o que que a gente faz? Começa a aplicar a fé. Opa! Tá difícil aqui. Deixa eu botar minha fé pra trabalhar aí e buscar a solução do que eu preciso. E olhando o tempo, a minha crença de que tudo que eu fiquei estudando ia ser suficiente. Horas e horas lendo e assistindo outras palestras. No final do, a gente entende o que é a fé, a gente entende o que é a fé raciocinada. Ah, uma coisa que eu esqueci, gente. Desculpa. Ainda na fé raciocinada, essa fé, ela se torna, de acordo com o capítulo 19 do Evangelho segundo espiritismo, ela se torna ativa. Que era o que eu tava falando, a gente coloca ela em prática. Ela se torna calma. Ou seja, entendendo a fé, entendendo o que vai acontecer, a gente consegue ter calma no nosso coração. Principalmente nos momentos de dificuldade. A gente entende que aquilo lá tem um motivo. Que tá dentro dos planos divinos. E eu vou passar por aquela dificuldade numa boa. Em terceiro, ela é humilde. Ela é humilde não no sentido de aceitar tudo, não é humilde no sentido de, ah, estamos todos aqui juntos pra aprender sobre a fé. Não. É humilde no sentido de respeitar a fé dos outros, respeitar a crença dos outros, mas ser convicto, ser firme na sua fé, no que você acredita. É. É. Bom. E aí, como eu tava falando, né, a gente ter essa calma, é a gente acreditar no que a oração que Jesus nos ensinou, né, na coisa mais simples. Que seja feita a tua vontade. Ou seja, não é a minha vontade, não é a sua vontade, é a vontade dEle. É a vontade dEle. Então é a gente acreditar que o que está acontecendo tá de acordo com o que Deus desejou pra nós. E a gente tem a certeza que Deus não deseja nada de mal, né. Eu acho que ninguém aqui acredita num Deus que vai castigar. Não. É aquele Deus benevolente. Aquele Deus que nos ama. E Ele tá fazendo tudo o que Ele tá fazendo. É pro nosso bem. É pro nosso aprendizado. Então a gente aceitar isso. E olhar com fé. É olhar com essa fé, é pra gente olhar pra cada um de nós. né, olhar internamente e pensar. Como eu tenho agido? Como eu vou agir daqui pra frente? Como essa fé e essa fé raciocinada vai me ajudar? Né. E de novo no Evangelho segundo o Espiritismo ele traz. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça. De amor e de caridade. Na sua maior pureza. Ou seja, segue o que Jesus nos ensinou. Né. Ele, o homem de bem, interroga a sua consciência sobre os próprios atos. Pergunta se não violou essa lei. Se não cometeu o mal. Ou seja, ele se questiona. Né. Ele pergunta pra si mesmo. Eu fiz tudo o que eu podia fazer de bom hoje. Né. Nessa situação ou naquela situação. Eu realmente fiz o que eu deveria fazer. Né. Ele pergunta se ele fez todo o bem que podia. Se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil. Se ninguém tem o que se queixar dele. Enfim. Se fez aos outros aquele que queria que os outros fizessem por ele. Né. Veja bem. Ele tá falando que ele se questiona. Ele não tá falando que ele faz tudo certinho. Né. Não somos perfeitos. A gente tem que lembrar disso. Que nós não somos perfeitos. Se fôssemos perfeitos não estaríamos aqui. Certo? Né. Opa. Opa. E eu fiz isso de errado. A próxima vez eu vou tentar fazer diferente. Né. Nessa vida eu não sei nada de música. Eu não entendi nada. Mas não é que é. Que nos é tirado. Porque. Ah. Eu vou. Vou penalizar o Márcio nessa vida. Ele não vai saber nada de música. Não. É pra que a gente possa desenvolver outras habilidades. Sem nada de música. Eu vou aprender a cozinhar. Né. Então. É. A gente ter essa certeza de que. Tudo vai dar certo. Desde que a gente. Se permita. Se melhorar o tempo todo. E ele continua nesse capítulo. Logo no parágrafo seguinte. O homem de bem tem fé em Deus. Na sua bondade. Na sua justiça. E na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão. E submete-se em todas as coisas a sua vontade. Né. Mas lembrar que essa vontade não é deixar. Ah. Estou sofrendo. Deus quer assim. Quer saber? Vou me ajoelhar no mídia também. Já que eu vá sofrer. Vou sofrer com vontade. Não. Não é isso que Deus quer pra gente. Né. Esse sofrimento. É. Como nos foi dito aqui uma vez numa palestra. Que. Esse sofrimento. Esse problema. É pra gente transformar ele numa oportunidade. Numa oportunidade de aprendizado. Numa oportunidade de. De se autoconhecer. Numa oportunidade de. De. De tentar fazer melhor. Naquela situação. Né. É lembrar que Deus não tá punindo nenhum de nós. Né. Tem fé no futuro. O homem de bem tem fé no futuro. E por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Né. Ou seja. A gente lembrar. Que as. Que o que nós fazemos aqui. A gente vai levar pra nossa vida inteira. A vida. Maior. Né. Não a nossa vidinha. Nessa encarnação. Né. Na vida espiritual que nós temos. Nós vamos. E nós vamos. Ser responsáveis. Por aquilo que colhemos. Né. Aquilo que plantamos. Se plantarmos amor. Vamos colher amor. Plantarmos ódio. Vamos. É. Colher ódio. Então a gente colocar isso. Acima do. Do. Do materialismo. Do dia a dia. Do. Ah. Eu preciso disso. Então vou fazer o que for preciso. Pra conseguir isso. Que eu preciso. Né. Pode ser que você precise disso agora. Né. E perendo da coisa. Se for uma coisa. Totalmente material. Você vai precisar disso agora. E só agora. Nunca mais. Você não vai levar. O computador. O iPad. O microfone. Pro mundo espiritual. Nada disso vai com a gente. Né. Mas também não é. Assim. Ah. Vou vender meu computador. Vou vender meu iPad. Vou vender tudo. Vou viver na miséria. Não. Também não é assim. Né. É a gente encontrar esse balanço. Em que a gente tenha. O que a gente precisa. Pra gente fazer. O que a gente deve. Né. Todos nós temos um trabalho aqui. A ser cumprido. Todos nós temos uma atividade. Que Deus. Entregou em nossas mãos. Na hora da nossa encarnação. Que é o tema da próxima palestra. E é isso. Então. Pra fechar. Como o Marcos. Lembrou bem. É. A gente tá na semana. No feriado de Thanksgiving. Amanhã. Pro Canadá. Então a gente lembrar. De ter fé. Em que Deus. Tá do nosso lado. Jesus. Tá do nosso lado. E agradecer. Todas essas oportunidades. Que ele nos dá. Diariamente. Pra sermos. Homens de bens. Pra sermos espíritos melhores. Pra fortalecermos a nossa fé. E é isso. Obrigado. Obrigado. Temos alguns minutinhos. Temos alguns minutinhos ainda. Pra perguntas. Comentários. Algum comentário. Alguma pergunta. Por favor. Marcia. Como é que ela foi parar. Dentro de nós. Como é que ela foi parar. Dentro de nós. O momento que Deus cria a gente. O momento que Deus cria a gente. Ele nos dá a fé. Deus. Ele põe uma sementinha dentro de nós. Ele nos dá a fé. Então como é que ela é? Imagina quando a gente reencarna. A gente pode esquecer temporariamente tudo. Mas ela tá lá dentro da gente. Aquele conhecimento tá dentro da gente. E é esse conhecimento que tá dentro da gente. Dormindo, digamos assim. Que é a nossa fé. O nosso subconsciente. Que tá dentro da gente. Essa é a fé. Aquele conhecimento. Aquela verdade que a gente tem dentro de nós. Que... Do que a gente já aprendeu. De encarnações. De vidas passadas. Então Deus tem a fé. Sim. Lembra do livro dos espíritos? Que Allan Kardec pergunta, né? Para os espíritos. Onde é que está escrita a lei de Deus? E ele diz que os espíritos falam na nossa consciência. Se a gente lembrar também de uma das palestras anteriores. Emmanuel definindo o que é mediunidade, né? E ele fala que a mediunidade é atributo do espírito. Então se a gente pensar na nossa consciência e mediunidade. Na mediunidade que todos nós temos que é a intuição. E que isso é atributo do espírito. Fica claro para a gente que essa parte de nós. E que mesmo que a gente queira ignorar, esconder. Vai sempre estar lá. A gente está chegando na época do inverno. Agora quem tem aqueles fireplaces, né? De gás em casa. Sabe que tem a chama piloto, né? Que fica lá. Pequenininha. E aí se você quer ligar o fireplace, a lareira, né? De gás, você levanta o botãozinho e aquilo vira uma chama gigante, né? Para aquecer a casa. Então se você não está com fio, você desliga e a chaminha está lá. Então funciona na tomada. Você não precisa ir lá com fósforo para acender. O piloto está sempre lá. Então é como se todos nós tivéssemos aquela chaminha piloto dentro de nós, né? Mas depende de nós fazer com que aquilo se expande e dê algum resultado, né? E a palavra dar é um pouco tricky, né? Porque quando ele cria a gente, a gente tem aquelas verdades, aquela consciência dentro de nós. Mas ele não dá depois. Senão não adianta você pedir a Deus, me dê mais fé. Faz parte da nossa essência. É você. Sim, mas como é que nós vamos ter muita fé com a senhora aqui? Através do desenvolvimento da fé. A gente desenvolve a fé. É, acho que é como o Márcio falou, né? Pelos livros espíritos, assim, o Espírito é como cria todos os Espíritos e os Espíritos são simples e ignorantes. Mas ele já põe essa consciência da lei divina. Ela está lá, ela está dormindo, mas ela está lá. No começo, quando o Espírito ainda está... Nas primeiras encarnações, quando ele ainda está muito ignorante, Essa consciência, ela se externa, mas com um instinto. Ele nem sabe o que é certo ou errado. Mas quando ele faz uma coisa errada, instintivamente, ele não se sente confortável. Ele não sabe por que ele não está confortável. Mas já essa semente lá dentro, essa consciência, que a ideia está no subconsciente ainda, Que a gente já está dizendo que isso também deixou desconfortável. E quando a gente faz uma coisa positiva, você se sente melhor. Então, ela ainda é muito instintiva. Conforme nós vamos crescendo, vamos aprendendo, vamos através das encarnações, nos educando, Ela deixa de ser mais instintiva e hoje, nós que estamos aqui no Espírito, ela passa a ser racionalizada. Hoje nós entendemos que essa semente estava lá, ela já não é mais uma semente, agora ela é uma plantinha. E a gente entende hoje que essa planta tem que ser nutrida, porque não tem que ser tomada muita conta, E que a gente precisa fazer uma alimentação. Hoje ela é mais racionalizada. Mas a Deus, porque todos os Espíritos entram com essa consciência. Essa consciência é uma semente que está ali, que todos nós temos. E a consciência é a verdade. Essa consciência é a verdade que a gente tem. E a fé é a crença nessa verdade que está lá, escondida, que a gente não consegue acessá-la o tempo todo. Uma coisa é a fé, outra coisa é essa consciência, essa verdade. A fé é entender um pouquinho da verdade e acreditar que aquela verdade existe. Que é diferente da crença. Então a gente não tem a fé dentro da gente. A gente tem aquela verdade que a gente transforma ela em fé. No momento que a gente acredita e busca por ela. Existe a fé espiritual e a fé material. E, no meu ponto de ver, acho que a fé aumenta um desenho de mente espiritual, igual a cada ser. E as necessidades que a gente tem a vida. E nós nem podemos cuidar de nada que nós não precisamos. Eu acho que nós possamos manter, ou seja, não precisamos manter. E não exercemos ter fé. O Emmanuel faz uma analogia da fé como se fosse uma lâmpada. A gente vai na nossa casa e está aquela escuridão danada e hoje é dia de limpeza. Chega lá e pum, interruptor e ilumina tudo. E a gente vê aquela bagunça. Aí a gente vai lá e apaga a luz porque a gente não quer limpar de preguiça. Então aquela fé não serve pra nada. Porque está mostrando pra gente o caminho, está mostrando pra gente o que precisa ser feito. E, normalmente, aquela sujeira está aqui, não está ao redor. Só que a gente se recusa a transformar aquilo em algo útil. E, à medida que a gente começa a agir, ela começa a ficar mais forte. A gente começa a entender mais. A gente se aproxima da verdade. Então, é uma coisa importante pra gente. Porque a fé em si não resolve nada. A não ser que a gente faça alguma coisa com aquilo. Então, se a gente vê nos evangelhos de Jesus fazendo tanta cura, Ele sempre falou, né? A tua fé te curou. Ele nunca falou assim, eu te curei. A tua fé te curou. Mas a gente se lembra que teve também um cego que andou quilômetros até Jesus. E chegou pra ele e pediu pra ser curado. E ele não foi curado. E a gente quase não ouve falar dessa história, né? Por que que não foi curado? Porque ele não estava pronto. E a gente percebe que as doenças e as dificuldades que a gente tem são originadas aonde? Nas doenças da nossa alma, do nosso espírito. Então, à medida que a gente se cura, à medida que a gente aprende, a gente fala assim, tô cansado de sofrer. Eu acho que essa história de eu prejudicar e fazer mal pros outros, e se apegar da matéria, acho que tá na hora de eu largar. Acho que não vai dar em nada. É à medida que a gente acorda, a gente aceita, tem a humildade pra aceitar a fé, a mensagem dos nossos irmãos desencarnados ou desencarnados, é aquele momento que a gente se cura. E aí é o momento que essas pessoas foram até Jesus desesperadas, cansadas de sofrer, mas elas já haviam se transformado interiormente. Aí a fé chegou. Então isso é pra todos nós. Se as coisas ainda não estão se resolvendo, é porque a gente ainda não aprendeu a lição. E é importante que a gente não desista, né? Por isso a importância da fé raciocinada. Porque à medida que a gente entende, aprende, a gente se transforma e as coisas acontecem. Não é o inverso. A gente não vai até uma igreja, uma religião e alguém num clique vai nos transformar e aí a gente vai passar a crer. É ao contrário, né? A dúvida é saudável, né? Porque tem aquela dúvida que por mais que a pessoa explique, a gente não aceita. Não, eu não acredito que exista espírito. Eu não acredito que Jesus ainda está vivo. Aí Jesus aparece pra Tomé e fala, Não, é fake. É mentira. Toque aqui. Não, não é possível. É truque. Então às vezes a gente é assim, né? Eu só acredito em espírito de que apareceu um espírito pra mim. Aí aparece um espírito e fala, Não, esse é truque. Né? Então assim, às vezes a dúvida saudável que a gente pergunta pra entender e aí a gente vai continuar perguntando pra desenvolver o raciocínio. Esse é o caminho certo. Agora a dúvida que não tem a humildade associada que a gente aceita, que não entende e a gente passa a aceitar algo de alguém porque faz sentido se não tem essa humildade como o Marcio falou no final aí a gente não aprende, né? Então por que essa fé não se desenvolve muitas vezes? Porque a gente não tem a humildade de aceitar que existe algo maior que a gente. Essa definição que você deu pra mim é a melhor. A de que você não, às vezes, não tá pronto. Não acontece, não é porque a sua fé não seja boa ou seja ruim. É porque você não está pronto pra você ver aquilo. Tem muitas pessoas que oram, pedem e se decepcionam porque não acontece ali. Mas elas não são humildes pra reconhecerem que não aconteceu porque não aconteceu porque elas não estavam prontas pra receber naquele momento. Mas mediante as modificações e o comportamento aquilo que vai virar pode vir acontecer ou não. Vai depender. Quanto vezes a gente fala, graças a Deus isso não aconteceu. Exatamente. Pedir tanto isso é, oh meu Deus, ainda bem que não aconteceu. E tem que ser ditado, cuidado por perto. Porque pode virar pra você e nem sempre é o melhor. A fé é algo que tem que estar dentro da gente pra deixar a gente continuar movendo pra frente. Pra gente continuar andando, progredindo. Senão, se a gente parar e não acreditar mais em nada, é isso aqui e pronto. Qual o motivo? Motivo é ver. Tenta coisa como a gente deve ver no cenário. A gente fica em um dia, a gente é em um grado e se você conhece, entende o dedo direito, porque quando o mundo tem um tempo, entende o dedo direito. Às vezes, o mundo tem um tempo, entende o dedo direito. Então, é sempre um bem falante. É verdade. Tem uma... Com certeza. Obrigado. É que eu agradeço. Depois a gente encerrar, acho que no livro Pão Nosso mesmo, Emmanuel fala que vai chegar um dia em que tudo que a gente pedir vai ser atendido, todas as nossas preces vão ser atendidas. Ah, beleza. É isso. Aí, no final, ele explica que é o dia que a gente realmente entender, ter a consciência dessa verdade, né? Do que a gente deve realmente pedir. Porque hoje o que a gente pede realmente não é o melhor pra gente, né? E um exemplo banal que está no nosso dia a dia, de todos nós, que todos nós passamos por essa dificuldade, são mesmo as doenças físicas, né? A gente pede e busca pra cura do corpo, só que nós não olhamos pro nosso espírito. E a gente não pede pra que nós nos curemos antes do nosso corpo físico. Que, na verdade, deveria ser isso que a gente deveria pedir, né? A gente vai no médico e ele nos dá uma pílula, passa essa pomada aqui e está resolvido. Mas ele não se preocupa em saber o que está causando essa alergia na sua pele. É algo que você está comendo? Vai porque você não está se cuidando, né? Então, assim, espiritualmente, algo está acontecendo e a gente se nega a olhar isso, né? Então, uma coisa muito importante. O que é que a gente tem pedido, né? Essa acho que é uma reflexão pra gente. E todas as crenças, acho, da Terra que foram criadas por nós, seres humanos, nos convidam a essa reflexão em diferentes níveis, né? Até um dia que a gente chega a essa verdade. Se a gente pegar um livro de Allan Kardec, a gente fala dos cinco, mas a gente esquece que Allan Kardec escreveu mais de vinte, né? E um deles chama Obras Póstumas, que foi publicado depois que ele desencarnou. E tem um capítulo que chama A Base Religiosa e fala de todas essas crenças, né? E de todas essas crenças que vêm de uma origem única. Então, nos fazem pensar na fé ao longo da história, né? E até hoje, né? Quanta tristeza a gente vê no Oriente Médio agora, né? Tanta gente se matando por conta das crenças. Quando, na verdade, Deus nos pede pra amar um ao outro, né? Jesus também nos fala isso. Então, que isso sirva de reflexão pra nós refletirmos a nossa própria fé e nas nossas preces. E, Márcio, muito obrigado mais uma vez. Agora nós vamos passar pros passes. Agradecer aos que estão nos acompanhando pela internet. Obrigado, que Jesus abençoe a todos. E nós vamos agora iniciar os nossos passes. Depois dos passes, nós só temos alguns avisos rápidos. E nós estamos acabando de tirar os passes. Então, você vai passar por aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.